O Contabilidade na TV realizou a cobertura do 22º Excom, maior evento empresarial contábil do estado de São Paulo, que é realizado a cada dois anos. Bom, o 22º Excom, realização aqui na cidade maravilhosa de Campo de Jordão, 1.200 participantes, público total, auditório com plateia no mínimo de 900 pessoas participando de todos os painéis. Os painéis aí com uma categoria de excelência de palestrantes, comentários que a gente vem recebendo, os feedbacks que nós vamos recebendo é de satisfação total, de encantamento, que nos deixa muito felizes, muito contentes por vencer esse desafio. O Contabilidade na TV é um oferecimento da SCI Sistemas Contábeis e a Especialista. Confira nossas edições na íntegra acessando o blog contabilidadenatv.com.br Até a próxima edição. Tchau!